Lá do céu ouvimos o som de um louvor Os anjos que estão cantando a canção de adoração ao rei Vamos celebrar juntos a cantar Ao céu se erguerá a divinal canção do eterno amor de Deus O mundo ouvirá Tu é santo, Tu é santo Vem olhar a glória do céu e a glória ao rei Som da canção que os salvos cantam Soará Na terra se ouvirá Este amor sem fim Revelado a Ti Lá do céu ouvimos o som de um louvor Tu é santo Tu é santo Lá do céu ouvimos o som de um louvor Tu é santo Tu é santo Lá do céu ouvimos o glória do céu e a glória do céu Tu és santo Louvado Teu nome Tu és santo Tu és santo Ó mim te adorem Sempre triunfante Sejamos felizes Até Belém Já é nascido Cristo rei da glória Ó mim te adoremos Ó mim te adoremos Ó mim te adoremos Ao Senhor Tão infinito é O amor de Deus por mim Tão incomparável é Teu grande amor por mim Tão sem fim Tão sem fim Tão sem fim Tu és santo Tão sem fim Tão sem fim Amém. Amém. Amém.